Alex, você tem que levar a chave, Alex, que nós não temos empregada. Vocês, queridas, vão descendo, vão descendo que mais tarde a gente conversa sobre a festa do fim de semana, tá? Esse menino não tinha que estar na aula de natação no Cantagalo? Matamos a aula de natação, fomos fazer coisas muito mais importantes. O quê? Eu posso saber por quê? Ué, porque, qual o problema? Qual o problema? Matar a aula de natação uma vez ou outra, Marta? Fui fazer aquelas compras que eu precisava, né? Comprei camisa, comprei calça, comprei terno, um par de sapato, meias que quando eu vi eu tava precisando também, cuecas, enfim. E levei o Francisco pra se divertir um pouco comigo. Ah, Marta, peguei uma liquidação, que caiu do céu, daquele dinheiro dos mil reais que você me deu, emprestou, adiantou, não é? Você sabe que sobrou dinheiro? Sobraram cem reais, que aí nós dois, Francisco e eu, fomos numa lanchonete, comemos um sanduíche, um sorvete, foi uma tarde daquelas, não foi, Francisco? Foi sim, vó. Vamos mostrar pra vovó o que a gente comprou? Eu não posso acreditar. Então esse menino deixou de ir pra aula de natação, onde ele faz de graça, pra passear, pra lanchar, pra fazer compras, pra tomar sorvete? Ó, Marta, qual o problema? Faltar aula de natação uma vez ou outra? Que isso? Quando tá doente, não tem que faltar? Então é melhor faltar quando tá com saúde, pelo menos aproveita o dia. Você tá fazendo com ele a mesma coisa que você fez com a Nanda e com o Sérgio? Você deixava de levar os meninos pra escola pra levar pro cinema, você se lembra disso? Claro que eu lembro, mas às vezes é melhor mesmo assistir um bom filme do que ir na escola, por exemplo. É como viajar, Marta. Aliás, falando em viagem, Francisco e eu já combinamos uma coisa, nas primeiras férias do meu próximo trabalho, nós vamos conhecer, sabe o quê? Fernando de Noronha. Hein, Francisco? Queremos conhecer Fernando de Noronha, não queremos? É sim, é sim, é sim, muito bem. Vamos mostrar pra vovó o que a gente comprou. Ah, Marta, com o dinheiro que sobrou, comprei essa camiseta pro Francisco e sandália. Ah, e esse calção, ó. Não tenho tempo pra ver suas compras não, Alexa. Irresponsável. Uma camisa. Me gozam. Não, riem de mim. A própria Carmen. Faz pouco. Faz muito pouco de mim. Me humilha. Ah, não. Isso não está direito. Se a Carmen fez isso, ela vai levar um bom puxão de orelhas. Precisa ver se... Se é assim mesmo, como a Sandra tá contando. Cala a boca, que a conversa não é com você! Você tem muita sorte que a sua mãe não é igual a mãe que criou as minhas filhas. Porque se algum dia alguma de minhas filhas tivesse a coragem, o desplante... De mandar a minha mulher calar a boca... Você nem imagina o que aconteceria. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe, eu... Eu tô muito nervosa, eu... Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu... Eu só tenho a agradecer o senhor, o carinho, a atenção... E tudo que o senhor tem feito e faz por mim esse tempo todo. Me desculpe. Eu... Eu não sei mais o que dizer. E também não tenho mais o que reclamar. Eu só preciso ir pro meu quarto dormir. Tudo bem. Pode ir dormir. Obrigada. Mas antes... Peça perdão à sua mãe. Desculpe. Perdão... É mais do que pedir desculpas. Perdão. Tá perdoada. Tá perdoada. Agora tá infeliz. Carla. Carla. Por favor. Faltou a pasta da minha filha. Clara. Ai, Helena. Desculpe. Eu não acho justo que numa turma de 13 crianças... Só uma não recebo os trabalhos que fez ao longo do mês. Eu quero a pasta com os trabalhos da minha filha. Agora. Como todos os outros pais. Me desculpe, Helena. Você tem razão. Mas a Clarinha fez poucos trabalhos em papel nesse período. Eu até tenho uma folhinha de papel que ela desenhou. Mas ela prefere brincar com massinha com os outros brinquedos da turma. Um minutinho. Desculpa, mas... No início da reunião, você destacou a importância do estímulo nesse período de pré-alfabetização. Eu não tô entendendo por que a Clara não foi estimulada pros exercícios, assim como os outros colevinhas dela. Não se trata disso, Helena. Ela não fez os trabalhos de recorte, pintura, colagem, mas ela brincou com os... Acontece, Carla, que ela não está aqui só pra brincar. Igualzinho aos outros, ela tem que exercitar coordenação motora, concentração. Ela tem que colar, pintar, assim. Por que só ela, Carla? Por que eu sou a única mãe que vai sair daqui sem conhecer a produtividade da sua filha? Helena, veja bem. Podemos conversar sobre isso com mais calma depois dessa reunião. Não, não e não. Você tá discriminando a minha filha na frente de todos, então você vai ouvir o que eu tenho a dizer na frente de todos também. Eu exijo uma explicação. A Clara estuda aqui desde que tem um ano de idade. Isso nunca aconteceu antes com ela. Mas essa é uma fase mais complicada, Helena. A Clara está maiorzinha. Vai ficando mais complicado pra uma criança que é deficiente essa fase onde ela começa a ser alfabetizada. Olha, seu comportamento é criminoso, sabia? Criminoso! Que isso? Controle-se, Helena. A gente pode ir lá fora conversar. Criminoso, sim! E duas vezes. Primeiro, porque você está discriminando a minha filha. Segundo, porque você está impossibilitando que ela tenha acesso à educação. Sequinha, sequinha. Pode vestir. Você tá sendo muito cruel comigo, sabia? É melhor assim, Jorge. Imagina, quase meia-noite. Eu já avisei em casa que vou dormir fora. Só rindo mesmo. Não, é verdade. Falei pro meu pai que eu ia dormir fora. E aí é o seguinte, imagina. Ele deve ter ficado todo animado. Criado a maior expectativa. De repente, chego eu em casa. Imagina a decepção do velhinho. Olha, você não comenta com essa conversa, não, tá? Você diz pro seu pai que você conheceu uma mulher mais difícil que as outras. Ele vai entender. Dona Simone, Dona Simone, pensa bem, porque eu posso não lhe dar mais nenhuma oportunidade. Não se preocupe. Eu sei conseguir e conquistar novas oportunidades. Agora vai. Tô com sono. Quero dormir. E por que é que eu não posso dormir aqui com você? Eu já disse, Jorge. Porque eu quero dormir. Dormir mesmo, de verdade. Tudo bem. Tenta compreender. Ah? É melhor assim. Eu não quero você passando a noite aqui em casa. Ainda não. Pra ser bom tem que ser devagar. Aos poucos. A gente sabendo o que tá fazendo, por onde tá andando. Pra ninguém se machucar. Nem eu, nem você. Agora você seja bonzinho e me compreenda. Tá? Agora vai. Vai. Tô cansada, gente. Você fala amanhã. Tchau. Abre você essa porta. Primavera divina É inimigo Esplêndido sorriso Sua doutora é teu bel viso E ó que tu és sincero Me p... Don't you let those other boys For you Coralove that I forehead Maybe sometimes We feel afraid Bom, agora sim. Obrigado pela carona. Foi um prazer. E parabéns pela casa. Realmente é linda. Valeu. Tem piscina? Tem, lá atrás. Amigo, me dá qualquer dia desse pra tomar um banho de piscina com você? Claro. Vou te ligar. Diz que vai ligar e não liga, né, Fred? Não, vou ligar sim. O que foi? Sei. Acho que eu nunca tinha reparado direito em você. Kelly, vamos, querida. Tchau. Tchau. Bela construção, hein? Você sabia que ele morava aqui? Não. Sabia que ele tinha grana. Achia que ele fosse duro igual o Sérgio. O que é que ele tinha aqui, Fred? É uma amiga. A mãe dela me deu uma carona. E eles não quiseram entrar? Não, tá bom com pressa, seu tio. Não parece. Estão indo tão devagar. Nossa, que gente simpática. Aquele moreno eu conheço. Felipe, eu acho. Nossa, mais chique, viu? Outro dia ele armou a maior briga lá na pizzaria. Moço, por favor, quem é aquele senhor que tá ali atrás? Aquele senhor é o seu Tid. Ele é o dono da casa. Ele é o pai daquele jovem? Não, ele é o avô. Todos aqueles rapazes são netos dele. Muito obrigada. De nada. É, neto do ricaço. Tá aí uma boa amizade pra você. Ou será que já tá virando outra coisa? Ah, mãe. Não sei. É a terceira vez que eu vejo o cara. Não sei. Nunca vi você tão entusiasmada pra dar uma carona. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor de Deus. Bom dia, pai. O que é isso? O que é isso? Foi você que ensinou isso pra ele? É claro que não. Ensinei nada. Onde é que você aprendeu isso, Guilherme? A mãe sempre fez isso. Ah, viu com quem ele aprendeu? Olha só. Escuta aqui o seu malandrinho. Toma o seu café rapidinho que nós já estamos atrasados. Tá bom? Para. Tem tanto garoto que chega atrasado na escola. Ai, 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 ai. Olha, põe uma coisinha na sua cabeça. Todo mundo pode chegar atrasado. Menos você. Tá bom? Agora o café. Vai. Olha aí a tal da responsabilidade militar que eu falei. Ah, eu só quero que ele cumpra com os seus deveres. Só isso. Tudo bem. Escuta aqui, a senhora não bagunce as coisas. Educação com você e disciplina comigo. Não é isso, Guilherme? Sim, senhor. Sim, senhor. Pronto, chegamos. E você, Olivia, vai ficar o dia inteiro no trabalho? Hoje eu tenho duas reuniões agendadas. A primeira com a Isabel, para a gente começar a selecionar o material dela. E a segunda com a Márcia. Ela vai cuidar do planejamento todo agora. Eu queria tanto convidar alguns artistas, mas com mais tempo, sem ser nessa correria de sempre. Eu pensei no Rubens Geschmann e no José Roberto Aguilar. São ótimos. Aliás, tem tanta gente boa, né? É, e depois abri com o Portinari e olha, foi uma responsabilidade assumida. E olha aquele rapaz ali. Parece muito com o Léo. Léo? Que Léo? O Léo. O Léo da Nanda, que a gente conheceu em Amsterdã, lembra? Ah, eu acho que eu nem me lembro mais do rosto dele faz tanto tempo. Pois eu não consigo me esquecer. Dá um minutinho, eu vou lá tirar minha dúvida. Estamos atrasados. Ô, Lívia. Peraí. Fica por aqui. Vem, vem. Vem, cola do pai. Vem cá. Para assim, eu vou chegar atrasado. Não vai chegar atrasado nada, Guilherme. Tudo tá certo. Dá um beijo na mãe. Boa aula, tá? Concentração, hein? Ó. Então. Pedi. Você tem certeza que era ele? Certeza, 100%? Eu não tenho, mas olha, se não era, era muito parecido. Bom, vamos nessa. E você, Verônica, você vai fazer depilação? Não, querido. Tô em dia com a minha depilação. Já eu? Opa! Há tempos que eu não me devido. Como assim? Uma mulher não pode ficar sem se depilar. Ela vai fazer a depilação no meu lugar. Não, Verônica, eu não vou. Eu não vou, Verônica. Deixa que eu dou um jeito na minha casa. Não, senhora. Vai fazer aqui e com o profissional. Vai que você e o Gonzaga se entendam, vão pra cama. E aí? Como é que fica? Ele vendo você assim, toda sem se depilar. É vergonha. Para, Verônica. Para. Cama. Cama. Você tá maluca? Uma hora isso vai acontecer. E se depender de mim, isso não vai demorar. Ai, Fátima. Então, vamos? Vai, Marta! Ei! Tá esperando o quê? Eu não tô levando fé nesse jantar. Mas por quê? Ah, eu acho que o Jorge tá indo depressa demais. Essa coisa de apresentar pra família, apresentar pra quê? Vai dizer o quê? Ah, aqui está a Simone, eu gosto dela, quero que vocês conheçam. Amo de Deus! Qual é o problema, Simone? Acho chato. Acho chato. E depois ele me disse que convocou a família inteira. Você vai adorar a família dele. O pai é maravilhoso. Ah, você conhece já os irmãos dele. Não sei se eu acho uma boa. Vem comigo, Bel, por favor. Eu iria, com o maior prazer. Mas a Selma tá fazendo jantar especialmente pra mim. Então eu vou levar meu irmão. Eu vou levar meu irmão. Porque eu não vou enfrentar essa família inteira sozinha mesmo. Ótimo. Leva o Rubim. Ele é bom papo, vocês vão se divertir. E aí, na Selma, é o quê? Você, ela e o marido? O Miro vem. Ah, o Miro vem. Então a senhorita vai desencantar. Com o outro na cabeça? Não é possível que você seja fiel há cinco anos sem nem saber se o cara ainda tá vivo. Ai, que horror, Simone. Eu não quero ser fiel. Eu não sou fiel, mas é que o cara não me sai da cabeça. E não é legal, viu? Não é legal, é pra cama com um pensando em outro. É, legal não é mesmo. Mas pode ser muito bom. Você me conhece. Pra mim, o que não é legal não é bom. Isabel, minha amiga, que sucesso que você faria num convento. Eu? É, você. Convento. Convento. Tá bom. Eu não sei como é que você aguenta um casamento nessas condições, sabe? Se não deu certo até agora, tá na cara que não vai dar mais. Mas não foi sempre assim, Verônica. Nós também tivemos bons momentos. O que vale numa relação é o hoje, é o agora. Sabe, bons momentos no passado, felicidade no passado. Tudo isso é um atraso de vida. Oh, minha querida, depois de uma certa idade, a gente não pode pensar no futuro, nem ficar suspirando pelo que passou. A gente tem que viver o aqui, o agora. Sai fora, Marta. Mas você tá falando... Você tá falando de separação? Separação pra valer? No papel? É, é, claro. Marta, por acaso você ainda tem esperança de voltar a se entender com o Alex? Não. Quer dizer... Ah, minha irmã. Eu acho que o Alex, ele não me vê mais, ele não me olha como uma mulher. Entendeu? E, algum tempo atrás, eu, vou te confessar uma coisa, mas eu dormia descoberta, dormia sem roupa, que é pra ver se ele se animava. Mas, mas aí eu percebi que ele me olhava como se eu fosse uma cadeira. Não como uma mulher. Isso não te humilha, não? Não te envergonha? É. Cadê? Cadê aquela garota que os primos viviam correndo atrás? Que atiçava a garotada no colégio? Cadê? O que que a vida fez de você, Marta? Mas eu me pergunto isso todos os dias. O que que a vida fez de mim? O que que a vida fez de mim? Meu Deus, então se separa, criatura. Mas não é fácil. Deus, você refaz a tua vida, ele refaz a dele. Vai ser bom pros dois. Mas, Verônica, pensa, tem a questão do apartamento. Tá no nome do Alex. Ai, o Eliseu dá um jeito nisso. Afinal de contas, não foi, não fomos nós que emprestamos o dinheiro pra vocês comprarem? Sabe o que eu mais queria? O que eu queria mesmo era fechar os olhos e voltar dez anos pra trás. Quando a gente ainda era feliz. Eu lembro das crianças pequenas, eu lembro do amor que o Alex sentia por mim e eu por ele. Claro que com todas as dificuldades de sempre, mas... Ai, como seria bom voltar lá atrás, porque um dia a gente foi feliz. Eu quero que você conheça a minha casa na bar. É. Podemos dar uma esticada depois do jantar. Ótimo. Mas, mas, vai ficar muito tarde. Tarde? É cedo demais. Podemos tomar o café e o licor lá em casa. Boa ideia. Mas, pra mim, realmente vai ficar tarde. Marta, não seja tímida, querida. Ah, não, não, nada disso. Continue tímida. As tímidas, quando se soltam, são melhores que qualquer outra mulher. Então eu devo ser um lixo, porque a timidez passou a quilômetros de mim. Não, não, nada disso. 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 O Silvio ficou impressionado com a beleza, né? Aí não é pra menos, gente. Eu chego em Amistadão e dou logo de cara com aquela mulher. Morena, de cabelos negros, tipicamente brasileira. Linda, talentosa. Olha aí, Olivia. Mas o Silvio tem razão. Realmente muito bonito. É? Como é que você sabe? O que é isso? Eu vi o vídeo hoje à tarde, o vídeo que a Olivia trouxe. Eu passo com isso. Meu Deus do céu. Olha, faz parte da minha profissão saber quem vai expor na galeria, conhecer os artistas. Claro, claro. A cara de pau, ele, né? Ainda bem que você viu o vídeo. Além da beleza, você não achou o trabalho dela fantástico? Eu confesso que eu não entendo muito de arte. Cada dia eu entendo um pouco mais, mas eu sou um expert. De qualquer forma, eu gostei muito do que vi. E você gostou do que viu do trabalho ou da artista? O que é isso, Bárcia? Eu sou um profissional, tá bom? Aqui é o vestiário feminino. Eu já tô indo. Eu fiquei preocupado com você. Você está deprimida e a depressão... Eu li, inclusive, ontem numa revista, é a mais grave das doenças, que conduz a tantas outras. E você é uma moça bonita. Você não pode... E você é uma moça bonita, é uma moça bonita, é uma moça bonita, é uma moça bonita. Seja lá qual for o seu problema, existe uma solução pra ele. Vem. Você deixa eu te confortar? Posso emprestar meu lenço? Pode. Aqui. É novinho, viu? Obrigada. Comprei essa semana. Vai, agora me fala, me conta o que é que aconteceu pra você estar assim. Aconteceu o quê? Eu sou uma idiota. Uma imbecil. Não, você não é. Você não é isso, não. Você pode estar desiludida, você pode estar decepcionada, mas você não é isso, não. Você é uma moça bonita, hein? Inteligente, sensível. Eu sou a filha da empregada. E porque eu sou a filha da empregada, eu não vou poder namorar o filho do patrão. Porque eu sou a filha da empregada, o patrão não vai poder me amar nunca. Nunca. Eles, eles dizem que me amam, que me adoram, que eu sou da família. Mentira. Tudo mentira. Me tratam feito um lixo. Quem sabe, se eu desaparecesse, Se eu fosse pra qualquer canto, sumisse. A minha vontade é essa. Sumir, acabar com tudo. Bom, agora, café, licor e o charuto. Ah, não. Esse gran finale é na minha casa. Ótima ideia. Verônica, vamos até o toalete? Vamos. Ai, Verônica. Eu tô agoniada. Eu quero ir embora. Será possível que você não tenha jogo de cintura pra... Pra aguentar um papo mole de restaurante? Verônica, eu tô com os pés inchados. A minha canela deve tá roxa. Olha, vê. Que isso? É, esse Gonzaga. Ficou me chutando o tempo todo, pisando no meu pé, passando a mão embaixo da mesa. Ai, porque ele deve tá afim de você, boba. Mas eu não tô afim dele. Esse que é o problema. Sabe de uma coisa? Eu largo mão, não te ajudo mais. Mas por que eu tenho que gostar de um cara como esse? Me diz. Deus, não é gostar, criatura. É sair com ele, se divertir, gozar a vida. Será que você se lembra ainda o que quer dizer gozar a vida? Ai, Verônica. Conhece Gonzaga? Um chato de galocha. Nossa, ele começa a falar. Me dá um sono. Sabe o que você faz eu me sentir? Uma cafetina. Cafetinando a minha própria irmã. Você faz com que eu me sinta assim. Não briga comigo. Um outro dia, quem sabe. Olha, vamos fazer uma coisa? A gente passa na casa dele, toma um café, um licor, fuma um charuto, se for preciso. Depois eu te deixo em casa e a gente não fala mais nisso. Não se fala mais no sujeito, tá bom? Depois eu, sei lá, arrumo um outro que você goste. Mas que não seja duro, né? Porque você fala do Alex, da Nanda, do Sérgio. Mas eu tenho a nítida impressão que você vai acabar se apaixonando por um pobretão igualzinho o Alex. Tô indo pra mesa. Não demora, tá? Já apertei o botão do seu andar. Vai descansar, vai. Boa noite. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.